Piscou, tá gravando, não dá não? Fala galera, boa noite, sejam todos bem-vindos à continuação da aventura aqui em Ilha Bela Como vocês sabem, não é um déjà vu, estamos aqui no feriado de tiradenta, vamos fazer emenda de feriado aqui galera E voltamos, voltamos para Ilha Bela para curtir e estamos saindo agora do show de quem? É Bruna Viola, é festival da sardinha É, tá tendo aqui em Ilha Bela hoje o festival vai, é quinta, sexta, sábado e domingo o festival da sardinha aqui em Ilha Bela Mas antes deixa eu mostrar pra vocês uma coisa rapidinho Olha aqui ó, a galera curtindo em peso Aqui pra cima já que falou quando a gente chegou que parecia um ouro do Rio de Janeiro De tão alto que é as coisas aqui Aí resolvemos gravar aqui agora, pra um pouco distante né, pra não ter direito autoral aqui Vocês sabem como é que é o Youtube né Deixa eu vir aqui, pronto, volta E aí, tô gravando um trechinho aqui, viemos nesse festival aqui o primeiro dia Agora, qual que é o lugar que a gente tem aqui, meu Deus? É a vila Vila? Vila? A vila que tem aqui em Ilha Bela É um tipo de cobertinho E aí a gente tem que dar uma passada no estaleiro Ah, passada no estaleiro, é verdade, é uma baladinha que tem aqui, galera Tá tendo o cobertinho de sardinha Espero que vocês estejam me enxergando aí, tá meio escuro Mas é o que tá tendo aqui, tá? E após matar a fome de uma certa pessoa, que eu não posso dizer quem é Meu, a bicha parece pedreiro, velho Comemos ali sardinha assada Claro, com cuidado, porque tem muito espinho Mas a pessoinha Detonou uma pratada Agora a gente vai fazer uma caminhada de quantos minutos, tá vendo? Caminhadinha de 10 minutos Até a vila, tá? Onde fica a parte turística Aqui de Ilha Bela, uma das partes turísticas, tá? Aqui tem o museu Tem aqui uns piers, muito bacana Os barzinhos Parte gastronômica, vamos assim dizer Então Não vou esticar, vou cortar aqui Quando a gente chegar lá, eu volto com vocês, tá? Mas, se tiver dúvida, pessoal Deixa aí nos comentários o que vocês querem saber sobre Ilha Bela E... E o que eu puder falar, eu falo pra vocês Aí tem alguém aqui que... Como... Como não... Vamos subir na calçada aqui, vamos tomar no meio da rua Falou que não ia comer E agora Se fanturrou E o que mais? Talvez amanhã a gente volte aqui, tá? Como eu falei no início do vídeo Quando a gente chegou Não esse aqui, o anterior, tá? É... A gente resolveu voltar justamente porque Passar apenas dois dias aqui Não dá pra aproveitar São muitas praias aqui Pra você poder curtir Descansar E... Pra nossa alegria Alguém vai fazer 2.7 Não posso dizer quem é Mas... Vai ficar aí o vovó De cabelo branco Daqui a algumas horas Então vamos curtir Que já... Só tá começando Segura aí, galera Valeu! Até daqui a pouco Vamos lá, pessoal Continuando o nosso vídeo Chegamos aqui agora No... No centrinho aqui Onde a gente fala Que é a parte turística E gastronômica Aqui De Ilha Bela A gente já começa a passar Em alguns barzinhos Alguns lugares bacanas Estamos aqui na calçada Obviamente porque Muita gente turistando Aproveitando também Esse... Feriado prolongado Inclusive atrás de mim aqui, ó Tá... A pedreiro aqui Tá ligado, né, gente? Que adorou comer aqui sardinha E vamos lá Eu vou tentar mostrar pra vocês Um pouco Do que temos aqui Vamos atravessar com cuidado Vem, Nunes E... Já estivemos aqui uma vez E agora Estamos de novo Para nos divertir Curtir Fora que Nós viemos antecipado, né? Pra aproveitar quatro dias E o nosso brother e amigo Regis e Rosângela Dona Rô Estarão vindo aqui Ó, esse estacionamento Foi quando deixamos a moto Da outra vez E vamos lá, ó Aqui, ó Do lado esquerdo Tá? É... Onde fica o museu Com a parte histórica E agora, Nunes? A gente vai pra cá? Pra lá Galera, nós estamos andando aqui Vocês acompanham Se você tiver... Não, mas a gente vai passar ali O tempinho aqui, o negócio Passar no centrinho Pra mostrar pra vocês Pessoal Como é que tá tudo aqui, ó Tem estacionamento pra moto, tá? Temos ali do outro lado O Jack Sparrow De Ilha Bela Vocês estão vendo lá, ó? Da Jack Sparrow Esquece os sapos em casa Vamos lá Falar que o Pirano no Caribe Pra ganhar o dinheirinho dele Ele faz ali O tour de guia turístico Aqui nós temos as barracas Com artesanato local Onde O pessoal tem As bolsas de roupas E De acessórios Como brincos Pulseiras Colares Olha que legal, galera Olha aqui na calçada Ilha do Camarão Ó, é uma mini feirinha Praticamente É uma mini feira E aqui basicamente É onde pega tudo O interessante pra você vir aqui Você tem que vir em duas etapas Durante o dia Pra você poder tirar Algumas fotos Em alguns lugares Mais históricos E A noite Que a galera Se concentra Vindo de lá Para Este corredor Onde todo mundo Se encontra Se mistura E tem um sorvete Aqui, galera Tem um sorvete Que, ó É sensacional E aqui A gente vai pegar o acesso Para o estaleiro Que é uma casa noturna Aqui Né E nessa casa noturna A gente vai Ver Um show Que é uma banda Que faz cover De Charles Brown Jr A sorveteria Essa sorveteria É caro Mas vale a pena Cada Centavo Nunes Então nós vamos pegar o sorvete Sede Sede Então vamos beber água Olha aí, galera Olha aí, galera O que é isso? O que é isso? Eu sou, galera Olha aí Olha aí Olha lá O pier galera Esse pier aqui Depois a gente volta pra mostrar pra vocês Um pouco do pier E agora O corredor Na calçada Saindo ali, a gente vai pegar Pra vir até o estaleiro E possivelmente Comprar aí alguma breja Um chope vinho Inclusive, onde que foi? A gente comprou aquele chope vinho Aqui na frente? Ó galera, o estaleiro já é aqui na frente E pelo jeito Tá cheio aqui pra galera Comprar ingresso pra poder Ah, não tem ingresso? Ah, é a entrada Aqui galera, chope vinho maravilhoso Vamos ver Turismo noturno Aqui em Ilha Bela Se já veio pra cá Pessoal, deixa o seu like Se inscreva no canal Compartilhe Com os amigos que poderiam gostar Deste vídeo Desse trecho aqui pra vocês Mais uma sorveteria Sensacional aqui Vamos lá Hoje A entrada é gratuita, né Nunes? Vamos ver se já não tá Superlotação, né? É verdade Ah, detalhe Tá vendo? A gente parou Esticou o braço O pessoal para Vamos lá Vamos lá galera Tamo chegando Que praia que é essa aqui, Jaque? Sabe qual é a praia? Esqueceu também Deu Deu tela azul Depois eu coloco na descrição aí Pessoal Qual é essa praia Que a gente tá aqui Sabe que Olha o que é o mais massa Ó Tá aberto aqui, ó Estaleiro Bar Ilha Bela E aí vai ter o show aí galera, ó Ó que dá O ambiente E aqui que vai ter tributo A Charlie Brown Jr Enquanto A gente se afasta ali Por causa de direitos Autorais Algo que eu quero mostrar Pra vocês Enquanto a Nuno Está ali Aqui no Pier Um dos piers, né? É lá no fundo galera Olha o O navio gigante Lá, ó A noite está vindo Vamos lá Oi Olha lá Ela vai explicar Fala aí Até as 10 Agora é 9 e 17 Na faixa 20 Eu e você Certo Depois 30 cada uma Eita lasqueira Então Tá vendo galera Tem que aproveitar Eu tava mostrando pra turma aqui Uma água ou um chupivinho? Eu quero uma água Esse aqui é um chupivinho? Eu pensei que a gente pega um sorvetinho pra gente também Ah, sorvetinho não é Então pega um chupivinho pra nós Tá, você fica aí? Eu vou ficar aqui e vou encerrar o vídeo Olha aí galera Vale muito a pena Você vir visitar Ilhabela Não dá pra mostrar Mas eu acho que Se a câmera pegar Meu, água cristalina Cristalina E o que é legal Aqui desse pier Tá Não vou nem descer muito Aqui que deve estar escorregadinho Eu já tô até sentindo Aqui embaixo pessoal A galera vem ali pra pescar Pescar lula Flecha Entre outros peixes Que são Típicos aqui da região É muito legal Um ponte ali Bem bacana Quem já veio pra Ilhabela Sabe como é que é isso aqui Né E Não sei se a câmera vai estar pegando Mas tomara que sim Vai ficar uma imagem legal pra vocês Nessa noite Iluminada que temos aqui em Ilhabela E eu encerro Aqui no parque Falando o seguinte pra vocês Eu Quando Foi planejado pra vir pra cá a primeira vez Eu não tava dando muita coisa não Mas quando eu vi me surpreendi E tanto que eu voltei pra cá Pela segunda vez que eu tô aqui Pra ficar quatro dias Pra curtir bem pessoal Hoje Nadamos um pouco Nos divertimos Amanhã também vamos fazer Muita mais aventuras Vocês fiquem ligados aí Nos próximos episódios E assim Eu vou tentar passar pra vocês O máximo de informação Que eu tiver aqui De pontos turísticos E Vou falar de custos também Tá Se eu esquecer Me cobrem aí nos comentários Tá bom galera E é isso Ilhabela Shop Festa Baladinha Feriado E diversão Valeu Muito obrigado Pra quem acompanhou até agora Se você gostou Curta Compartilhe Se inscreva no canal E fique ligado Nos próximos vídeos Aqui Do meu Do seu E do nosso canal O canal do Tom na Águia Galera Valeu Uhul Tchau Tchau Tchau, tchau.